Pessoal, boa noite. Hoje é um dia diferente aqui no Mons. Rosa, como aconteceu ano passado. Nós estamos trazendo um dia da Semana do Livro aqui para o Mons. Rosa. Esse ano, a semana começou no sábado, no Pestavós, no Salão Área Franco. Tivemos uma outra atividade no domingo pela manhã, a noite ontem na Dona Nina. Hoje aqui, amanhã, nós vamos estar lá no Luz de Amor. Recebemos um cinto em francese de Bauru. Quarta-feira no Tempo Espírita do Centro de Pau. Doutor Rodolfo Moraes, representando a Associação Médica Espírita de Franca. Sempre na quarta-feira da Semana do Livro é o dia da Associação Médica Espírita. Na quinta-feira, lá na Fundação Espírita Allan Kardec, do Centro Zé Márcio Garcia, nós vamos estar recebendo lá de Ribeirão o nosso querido André Bordini, André Luiz Bordini, no dia do Livro dos Espíritos. Ele vai falar da atualidade do Livro dos Espíritos. E na sexta e no sábado, nós vamos voltar lá para o Salão Área Franco, fazendo o encerramento da semana, com o doutor Sérgio Tizem. O doutor Sérgio já esteve aqui no Ons. Rosa. Foi a única vez que ele esteve em Franca. E ele é um grande pesquisador, tem um trabalho muito grande, assim, de pesquisa de André Luiz e tudo. Então vale muito a pena a gente acompanhar o trabalho do doutor Sérgio na sexta e no sábado, às 20 horas da Amor Fundação do Candado Testalose, no Salão Anália Franco. E a gente sempre lembra que a Semana do Livro é a centavagésima terceira semana do Livro de Franca. É a segunda semana mais antiga do Brasil. Só não aconteceu no primeiro ano da pandemia, depois retornamos de maneira virtual e agora é dessa forma híbrida. Está dando muito certo, né, Felipe? Estamos vendo bastante sucesso levando isso para as casas explícitas. Então, convidamos vocês durante a semana, quem tiver interesse, lá no Vicente Paulo, no Luiz Amor, na Ana de Kardec, e no final, sexta e sábado, lá na Fundação do Candado Testalose. Como nós estamos nesse módulo híbrido, a livraria mantém os descontos que sempre acontecem em uma semana do Livro, e a gente traz algumas promoções presenciais. Então, está aqui, eu ia pôr lá fora, mas choveu, eu fiquei com medo, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no pássico do Chico Xavier, que é de campo, boa nota, 20 reais, né, para vender mesmo. E temos esse combo aqui, que a gente precisa ter os Evangelhos dos Espíritos em casa para dar de presente, né? Então, nós fizemos esse combo, os dois livros por 19 reais. Isso aqui é mesmo para promoção e para divulgação da doutora Espírito. Provavelmente, aqui quase todos já têm o Evangelho dos Espíritos. Mas é sempre bom ter um A, assim, a gente chega com o vizinho, e você fala, leva o Evangelho, faz o que não tem o Evangelho. Então, está à disposição aqui. Outra coisa, se alguém tiver interesse em algum título específico, ah, eu preciso fazer um estudo aí, sei lá, de Ivone, de Amaral Pereira, não temos aqui. Mas pode ligar lá, falar com a Conceição, pedido do livro, o desconto será mantido, mesmo que a gente não tenha o estoque. Está certo? Pedimos na distribuidora e entregamos com os contos. Está certo? E para, sem maiores delongas, queria aqui fazer propaganda de novo da nossa Rádio Elefranco, né? Uma rádio 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com vários programas, e também com música. Então, está tendo muito sucesso a rádio, até a gente ficar impressionado a dimensão que tomou. Vocês têm uma ideia, são 18 países que estudam a Rádio Elefranco pela Rádio Web, no nosso canal do YouTube. Estamos com quase 81 mil inscritos, chegando a 5 milhões de visualizações. Então, é um negócio que realmente toma uma proporção que a gente fica até impressionado. E temos também os podcasts, no Spotify e no Google Podcasts. Então, aquele novo modo de acompanhar programas, né? de rádio, o sistema de mim começa a escutar do seu carro, parou, continuou depois, aquela situação que você estava ouvindo no podcast. Então, quem não abaixou ainda o aplicativo da rádio, pode entrar, tanto para Android ou para iPhone, procurar lá Rádio Elefranco, embaixo o aplicativo. Aqui tem uns marcadores de livro, de graça, espetáculo, sem nome do livro, qualquer recorde para baixar a rádio. Para quem tiver interesse, está aqui, certo? Baixar a rádio no celular. E hoje, aqui, no nosso quarto evento da Semana do Livro, nós estamos recebendo o Sérgio Andrade, lá de Cássia. Obrigado pela presença, pela exposição. Ele vai falar sobre um tema que é fácil da gente colocar em prática, que é o perdão, mas é sempre bom a gente rever esse tema daqui. E eu vou pedir que fazer a apresentação e falar mais alguma coisa. E que a sua luz resplandeça por todo esse ambiente, trazendo-nos a serenidade, a vontade de aprender, a vontade de aproveitar esse momento. Agradecemos, somos profundamente gratos, Senhor, por estarmos aqui, por podermos conhecer um pouquinho das lições que nos farão pessoas melhoras. Agradecemos e pedimos a sua proteção para o palestrante da noite, que Ele possa receber o nosso carinho, o nosso orgulhimento e que a bênção do Pai o envolva, inspirando, clareando a sua mente para esses ensinamentos. Em seu nome, Jesus, nós iniciamos esse trabalho e contamos com a sua presença em nosso coração, hoje em seu nome. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, muito obrigado pela presença que é a nossa realização. Hoje, com alegria, estamos recebendo o nosso querido companheiro, o Sérgio Aldatti, da cidade de Cássio. Ele é psicólogo lá na cidade e trabalha junto com a instituição, a Associação Espírita Camila Aluso, uma instituição que tem um trabalho maravilhoso lá na cidade, atendendo crianças, todos, toda a família, afinal. Então, com muita alegria, nós agradecemos a atenção do Sérgio no nosso trabalho, passando para a palavra. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa casa, reencontrando velhos amigos, conhecendo tantos outros irmãos, sabendo que a gente faz parte de uma grande família espiritual. A gente lá em Cássia conta muito com o apoio do pessoal de Franca, esse movimento espírita tão bonito e tão forte, esse Defran, que a gente conhece há tantos e tantos anos, o amigo Felipe. então é muito bom a gente estar aqui trocando ideias, falando de coisas boas, coisas necessárias para todos nós. Então, a gente escolheu para essa noite, esse tema, perdão sempre, porque sempre, para as coisas pequenas, para as coisas grandes, perdão para a gente mesmo, alto perdão, perdão em relação ao próximo, e para nós também, a busca pelo perdão, que não é tanto esperar do outro que nos dê o gesto de perdão, mas se colocar em uma situação diferente, mostrar para a gente mesmo que nós aprendemos também com os nossos próprios erros. Então, perdão sempre, perdão pela nossa saúde, perdão por um mundo melhor, por equilíbrio entre as pessoas, para que a gente não adoeça tanto pelas nossas mágoas acumuladas ali ao longo do tempo. Então, geralmente, eu começo pensando assim, se a gente está falando sobre perdão, é porque ele ainda é necessário no momento evolutivo que a gente está vivendo, porque a gente ainda se machuca no caminho, porque somos espíritos imperfeitos, nem sempre acertamos, nem sempre fazemos aquilo que a gente gostaria ou desejaria fazer, até errando muitas vezes, sem perceber, errando em nome do amor, errando com boas intenções, mas mesmo assim, magoando e ferindo uns aos outros e sendo feridos também, no mundo. Então, essa necessidade de perdoar pressupõe que a gente é imperfeito, que agimos ainda de forma imperfeita e que algumas vezes ferimos o equilíbrio da vida, nos magoamos e magoamos também alguém. Mas só de perceber isso, talvez fique uma ideia de o que fazer com esses machucados que a gente vai colecionando ao longo do caminho. O que fazer também quando a gente machuca alguém? Simplesmente sentar à beira do caminho, chorando, lamentando a oportunidade perdida, culpando, ressentindo, essa ideia de ressentir, sentir tantas e tantas vezes aquilo que já doeu um dia, a gente fazer com que doa por décadas, por séculos. A gente que acompanha na literatura espírita quantos e quantos casos de perdões, de entendimentos, de situações complexas, que levam mesmo séculos, para que alguém finalmente compreenda aquela situação acontecida. talvez até, a gente vai ver mais para frente, tire o foco da pessoa em si, daquele outro ser que participou com a gente daquele momento doloroso e entenda a situação acima da questão das pessoas e entenda que nesse emaranhado complexo da vida a gente está exposto a se machucar, mas também a gente está exposto a se curar, a gente tem tantas e tantas ferramentas de superação, de transformação. Então, como prosseguir após esses momentos chaves, esses momentos que marcam a gente? Como seguir adiante? É aquilo que a gente falava no começo, que a gente está aqui expostos uns aos outros, sendo gente de verdade, sendo humanos, talvez dizer assim, nada me aborrece, nada me incomoda, tanto o bem como o mal para mim é indiferente, eu perdoo tudo, pareceria que talvez a gente não estava, não estaria sendo humano, não estaria sendo gente, a gente sente, e por mais que a gente não vá guardar uma mágoa, por mais que a gente vai conseguir desenvolver rapidamente a possibilidade de processar essa emoção e entender, é diferente para nós receber um abraço do que receber um insulto, receber uma palavra amiga ou uma palavra dura, então a gente sente a diferença e é normal que a gente sinta, mas é preciso aprender a processar essas coisas, entender esses nossos sentimentos, pois aquela figurinha lá do porco espinho, que quantas vezes a gente fala, como que os porcos espinhos se abraçam, sem se machucar, e a gente é assim também, a gente tem muitos espinhos ainda, muitas vezes a gente não percebe, é muito comum nessas situações em que a gente precisa compreender uma determinada situação, a gente diz, ah, quem machucou esquece, mas quem foi machucado não esquece, etc. Algumas vezes pode ser verdade, pode ser que a gente saiba sobre nós mesmos, quantas vezes nós não percebemos aquilo que a gente estava fazendo, e o próprio mestre, para nos ensinar a perdoar, ele dizia isso, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, muitas vezes a gente realmente não sabe, ou pelo menos não sabe a extensão, a gravidade, como isso está ecoando na outra pessoa, então a gente tem sido até aqui, esses seres ainda espinhosos, que machucam, que ferem uns aos outros, mas estamos aprendendo, estamos no caminho, então dentro dessa ideia, eu pensei numa proposta, para daqui para frente, talvez a gente tenha menos necessidade de perdoar, ou mais facilidade de fazê-lo, sabendo que a gente é assim sensível, que o nosso próximo também é, que nós somos humanos, que a gente espera sempre o melhor uns dos outros, que do nosso ponto de vista, o que está no nosso alcance? Um cuidado maior com o meu próximo, então a ideia de no agir, ser mais cautelosos, nessa época mesmo da pandemia, muitas vezes começou a surgir uns, umas frases na internet dizendo isso, olha, pensa na dor do outro, cada uma das pessoas está vivendo um momento tão difícil, tão diferente da vida, está todo mundo tão sensível, que eu preciso pensar nisso, eu preciso agir com mais cautela, educar a nós mesmos, educar os nossos sentimentos, educar os nossos sentidos, a nossa língua, que tantas vezes fere, tantas vezes machuca, educar todos os nossos, os nossos meios de contato, então no agir, ser mais cautelosos, e mais compreensivos com a ação do outro, então a parte que me cabe em relação ao que vem do outro, é tentar compreender um pouco mais aquele momento, tentar entender que aquela pessoa que está aparecendo lá diante de mim como sendo o meu algoz, ou aquela pessoa que está me maltratando, aquela pessoa sobre a qual às vezes a gente projeta toda a nossa infelicidade, que fica fácil fazer isso, responsabilizar alguém, um fato da vida, pelos nossos infortunos, pelos nossos problemas, então olhar para essas pessoas e compreender que se trata simplesmente de um outro ser humano como a gente, uma história que a gente não conhece inteira, sendo que a nossa própria história a gente não tem domínio pleno sobre ela, tem tanta coisa arquivada nas nossas memórias espirituais, como naquela imagem de um iceberg, que a parte que aparece à tona é muito menor do que tudo aquilo que está submerso, então a gente como espíritos antigos que já erramos e acertamos, que já vivemos tantas coisas, a gente olha para o próximo e aquele que a gente está julgando por aquele pedacinho que a gente vê, talvez um pedacinho extremamente difícil de ser lidado, de ser compreendido, mas é um outro ser, é uma outra individualidade, que Deus permitiu que tivesse aqui nesse mundo como a gente está também tendo chance de aprender, mesmo que seja através dos próprios erros. Eu fui colecionando alguns textos muito bonitos, alguns da psicografia do Chico, também do Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, então tem esse trechinho aqui da Meimei que eu achei tão bonito, Perdoe e Viva. Se você não perdoar hoje, amanhã, por certo, seu dia será mais escuro, seus passos estarão menos firmes, seus problemas surgirão mais complexos, sua mágoa doerá muito mais. Se você não perdoar agora, que será do seu caminho depois? Desculpe enquanto é tempo, para que de futuro não recaiam sobre sua cabeça os padecimentos e as queixas de muitos. Esqueçamos o mal para que o mal não se lembre de nós. Vamos gravar essa frase, como é bonita, da Meimei, psicografia do Chico, do livro Relicário de Luz. Esqueçamos o mal para que o mal não se lembre de nós. Porque uma das maiores incoerências de quando a gente está demorando a superar uma situação e estamos ressentindo ela dentro de nós, é que a gente está trazendo para o nosso convívio diário, dormindo e acordando com aquele mal vivo dentro de nós, com aquela ferida aberta, com aquela chaga aberta. E quando o machucado começa a assarar, parece que a gente tenta cutucar ele de novo, mexer nele de novo, como se fosse até errado perdoar. A gente dizia, mas eu não posso perdoar. Foi tão grave, foi tão sério e eu vou ser um tolo se eu estiver perdoando. Mas, na verdade, a gente só quer se curar. A gente só quer fazer com que aquilo passe. Para que deixar vivo? Para que deixar aberta essa ferida? Por que não prosseguir? E no distanciamento do tempo, permitir que lá na frente a gente olhe para a mesma situação como um ponto pequenino da nossa história. Um ponto que foi marcante, mas que talvez também nos trouxe muito aprendizado. E principalmente quando a gente consegue crescer após essas situações que nos marcaram, que nos machucaram. Esse é um outro trecho também muito bonito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 e tem 15. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoar, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porquanto, se for desduros, exigentes, inflexíveis, se usar-lhes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Isso a gente aprendeu com Jesus também, né? Perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos os nossos ofensores. Quando ele ensinava também que com a mesma medida que a gente medir, a gente será medido, com o mesmo juízo que a gente fizer, a gente será julgado. E será que nós estamos nessa posição de poder ser tão rigorosos com a justiça para que a justiça também seja tão rigorosa conosco? Ou a gente tem sido muito mais necessitado de misericórdia, de compreensão e por que não agir da mesma maneira com o próximo? Mas algo que me chamou muita atenção nesse trecho que eu ainda não tinha pensado a respeito é nessa frase. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Vamos pensar sobre isso. Quando a gente está diante da falta de alguém, talvez até algumas coisas que mexam mais profundamente com a gente na atitude do nosso próximo, vamos pensar uma coisa, meus irmãos, nós que cremos na reencarnação, de que nós já vivemos muitas outras experiências aqui terrenas, que estão armazenadas, mesmo que a gente não fosse na reencarnação, mas que a gente pensasse até mesmo nessa própria vida, de tantas e tantas experiências que a gente já teve, em tantas posições a gente já se colocou boas ou más, positivas ou negativas, quando a gente está diante de alguém e a gente compreende a ação daquela pessoa, uma ação possivelmente equivocada, uma ação que fere, uma ação que machuca, a gente se vê como se fôssemos nós mesmos lá no passado, no entendimento do outro, nos entendemos, ali diante de mim, eu mesmo do passado rogando compreensão. Uma vez, numa reunião mediúnica lá da nossa casa, um irmãozinho que estava se comunicando numa reunião de doutrinação e estava sendo convidado a perdoar uma determinada pessoa da qual ele tinha uma mágoa muito profunda, um ódio muito antigo, e o doutrinador falava para ele que ele deveria perdoar e tal, e o que ele respondeu? Sabe por que que eu não perdoo? Porque eu olho para ele agora, ele, o irmão que estava aqui reencarnado, com outro rosto, outro nome, outro tempo, eu olho para ele agora e sinto que ele faria tudo de novo. Eu vejo que ele não mudou nem um pouquinho, que ele é a mesma pessoa. Ele está aí com a cara boa, com outro, mas ele faria tudo de novo. E realmente, a gente, espiritualmente, a gente às vezes tem essa percepção de confiar, de perceber, além das palavras, as atitudes das outras pessoas, o coração do outro. Então, eu fico pensando que a gente se torna merecedor, efetivo de um perdão, porque aí entra esse aspecto da gente também se reabilitar perante a vida, é quando a gente passa de novo por uma situação parecida e age de uma forma diferente, ou quando a gente compreende essa ação no outro. Muitas vezes se diz, e até no nosso terreno da psicologia, de que, muitas vezes, o que nos incomoda no outro são situações muito mal resolvidas em nós mesmos. Então, justamente, aquela caça às bruxas que às vezes a gente faz, aquilo que a gente mais aponta de defeitos nos outros, são os nossos defeitos escondidos e que a gente tem muita dificuldade de entender. Então, perdoar no outro é aliviar a carga e o fardo do nosso próprio passado. Eu acho isso muito bonito, muito especial. Uma vez, eu assisti uma palestra também de um orador muito querido que já desencarnou, o Costardi, lá de Campinas, e ele falava sobre nós caminhando aí pela vida como se fôssemos uma locomotiva puxando muitos e muitos vagões pesados, vagões cheios de minério, aquela locomotiva com uma dificuldade para transportar tudo aquilo. E esse passado que a gente carrega, que parece tão pesado assim, são situações que ainda não foram resolvidas, que a gente precisou guardar ali para ter um reencontro com elas. E que cada vez que a gente aqui se confronta com uma situação nova na vida e consegue entender de outra forma e tudo, é como se a gente libera um desses vagões, ele se desenlaça da nossa composição e fica mais leve. Eu costumo falar também que parece com uns joguinhos que a gente tem no celular, que é de estourar umas bolinhas, que a gente faz uma coluna assim com um tanto de bolinha roxa, vermelha, às vezes já jogaram esse joguinho, não sei como que chama, mas quando a gente faz aquela coluna certinha de bolinhas, elas estouram todas juntas. Então tem situações agora do presente que estouram muitas bolinhas lá do passado. O vagão fica mais leve para carregar, porque eu entendi uma situação em alguém e consequentemente entendi o meu próprio passado. Me perdoei e me sinto reabilitado perante a vida. Fez sentido? Faz sentido? Um outro textozinho. É uma irresponsabilidade não perdoar. Falta de responsabilidade para com você mesmo, para com o próximo e para com o universo. O universo é harmonia e qualquer pensamento, palavra ou ação desarmônica produz um desajuste que terá que ser reparado mais cedo ou mais tarde. Então nós estamos aqui equilibrados num ambiente que a gente vive em comum um ambiente mental, espiritual, energético. E é claro que a espiritualidade, por exemplo, que nos acompanha, que percebe o que cada um hoje está aqui carregando nesse momento, nesse instante, vem com o que, como a nossa atmosfera psíquica e espiritual está carregada ou envolvida. Então quando a gente traz leveza, quando a gente traz pensamentos bons, quando a gente traz ideias de compaixão, ideias de amor, a gente está contribuindo com tudo, está tornando o nosso ambiente melhor, o mundo melhor. Ou o contrário, às vezes a gente está ajudando no desequilíbrio da psicosfera, lugar onde a gente vive. Você acha que deve perdoar quem o ofendeu? Se você observar com frieza, talvez perceba que não há nada a ser perdoado na pessoa que produziu a ofensa. Ela é humana como você, é espírito imortal como você, sujeita a erros e acertos como você. A gente tinha falado sobre isso antes. Se há algo a ser perdoado, é a situação que foi gerada, não a pessoa que gerou a situação. Todos somos parceiros de jornada, irmãos de caminhada evolutiva. A situação criada é que foi ruim e você deve desligar-se dela. Desligue-se e perdoe. É de um Morel Felipe Wilkom. Então uma ideia de que aquelas situações chaves, a gente tem alguns momentos decisivos na nossa história, dessa vida, de outras vidas, momentos que geram mudanças de rumo, que tornam a nossa vida diferente e que são momentos que fazem parte também desse nosso aprendizado. Como a gente ia querer que a nossa vida fosse uma calmaria constante, uma vida sem viver de verdade. A gente vir aqui na Terra ficar protegido numa redoma de vidro, escondido do mundo, protegido das relações e das pessoas. Em que a gente cresceria? Sempre que viver e viver vai pressupor tudo isso. Erros e acertos, mágoas, recomeços, reconstruções. Não sabemos dos intricados fios da vida onde nos conectamos com as pessoas e situações que em dado momento poderão nos machucar. Mas a vida é desafio e marcha sem fim. É caminho de almas que se constroem nos erros e acertos, que se sensibilizam e fortalecem nas experiências. Não faz sentido paralisar indefinidamente a marcha, perder-se na mágoa ou na autopiedade quando a vida continua nos chamando para outras histórias. a ideia é essa, continuar a viver. Deixar um dia após o outro, dar outra oportunidade para nós mesmos. Inclusive, oportunidade, é claro, de fazer diferente. Sempre me lembro quando Jesus também nos ensinava aquele que te ferir em uma face ofereça também a outra. Acho interessante essa ideia porque ele não falou assim, aquele que te ferir em uma face ofereça a mesma face de novo. Ele dizia, não, ofereça também a outra. Não é a mesma. E essa outra é uma outra forma de se relacionar com aquela pessoa. Talvez, no primeiro momento, não deu certo. A gente começou errado. A gente mostrou uma face que não era a face certa para causar uma relação positiva e boa. Quem sabe a gente tenta de outro jeito. Que a gente mostre um lado mais luz, um lado... Precisamos tentar isso também. Outras formas de se relacionar, de entender. Olha, agora, finalmente, depois de tantos e tantos anos... Às vezes, isso acontece nos casamentos. Depois de tantos e tantos anos de convivência, implicando com as mesmas coisas, brigando pelos mesmos problemas. Pode ser que a gente fale, olha, sobre isso, você já está perdoado para sempre. Eu já sei que... Talvez um dia você resolva mudar, mas eu já sei que você é assim. Então, você já está perdoado para sempre sobre esse assunto. Mas agora, vamos tentar uma outra forma, vamos ver no que que a gente se dá bem, o que que dá certo, se for possível. Se não for possível, vamos tomar atitudes também. Vamos tomar atitudes. É o que a gente vai ver aqui no próximo. Esse aqui é do Hamed, pelo francês do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes. Eu gosto demais da obra do Hamed. Perdão, esse é um pequeno trecho. Perdoar. Não é ser apático com os erros alheios, aceitar agressões, abusos, como se nada estivesse acontecendo, nem fingir que tudo está bem quando tudo em nossa volta está em ruínas. Não é ser conivente, mas ter compaixão e entendimento através do amor incondicional. não confundir o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos. Usando o perdão como desculpa para fugir da realidade que se assumida poderia modificar verdadeiramente o rumo de um relacionamento que está causando mágoas. Então, em algumas situações, perdoar, é preciso que a gente exponha para aquela pessoa que ela está nos ferindo, que ela está nos causando mal e que é preciso uma atitude diante daquela situação. porque, às vezes, imaginando que nós estamos ajudando, a gente continua se submetendo a uma situação, como ele disse, às vezes, de agressão, de abuso e não só a gente fica imaginando que está sendo meritório por causa disso, mas nós estamos permitindo que a outra pessoa permaneça no erro. E ela também está se endividando cada vez mais, a gente se ferindo, se magoando, a gente não está aqui também para isso. É uma diferença da renúncia para a atitude, porque tem algumas situações que, sim, a gente vai dizer, olha, eu compreendo essa pessoa, isso não vai me doer, eu vou estar aqui ao lado e eu quero permanecer, eu sei as razões que eu tenho para estar junto, mas, em algumas situações, eu preciso dar um basta em algo que não está fazendo bem. uma última vez que eu fiz esse estudo, uma pessoa falou, queria fazer um comentário, o que você acha de uma frase que eu li uma vez, disse um irmão que estava aqui na cidade de Mococa, algumas vezes, perdoar é ter que dizer adeus? Eu falei, faz sentido, sim, faz sentido, algumas vezes pode ser, não é um adeus eterno, mas algumas vezes, a gente precisa se afastar de algo que está fazendo mal para nós, que está fazendo mal para alguém, eu não sou, tem aquela coisa, misericórdia e não sacrifício, então, se eu estiver movido pela misericórdia e em condições de permanecer, que eu permaneça, mas que não seja uma situação que possa estar causando novas mágoas, aumentando as dívidas, então, é lícito que a gente se proteja também do que nos faz mal, mas se for a opção de se afastar, que seja libertando de verdade libertando de verdade essa pessoa. Não se ofender como a gente falava antes, nem sempre a gente consegue por isso, porque somos humanos, mas entender o que sentimos e decidir perdoar. Algumas vezes, a gente tem alguns perdões que são meio da boca para fora, que a gente fala está perdoado, mas no fundo, a gente ainda está alimentando aquela situação dentro de nós. Tem situações que são simples, às vezes, alguém esbarra na gente, assim, oh, perdão, tudo bem, isso é fácil, aí a gente pensa que está bom para perdoar. mas tem outras situações, a gente até conversava antes aqui com a irmã, de que, às vezes, as coisas pequenas, muitas vezes, conseguem ir minando os nossos sentimentos, as nossas relações, às vezes, a gente até perdoa também algumas coisas grandes, mas tem algumas coisas pequenas que a gente vai acumulando, deixando crescer e vai compondo um painel, às vezes, a gente vai colecionando, olha que coisa ruim para colecionar, a gente vai fazendo como se fosse um álbum, um mural, de todas as vezes que o fulano me ofendeu, todas as vezes que aquela pessoa me magoou e fica lançando perante ela depois, tantas e tantas vezes, como eu falava, às vezes, nos relacionamentos, e isso são coisas pequenas que vão corroendo todo um edifício e que precisavam ser explicitadas para que fossem trabalhadas entre aquelas partes. Perdoar, então, como a gente falava, entender o sentimento e superar, é um processo que exige reflexão e pode demorar, nem sempre, mas pode demorar. Respeite esse tempo, pois a prece é inimiga do perdão. Devemos perdoar porque queremos que a dor cesse, porque queremos nos curar e seguir em frente. Eu falei sobre isso só para dar uma ideia assim, de que às vezes a gente fica jogando as coisas por baixo do tapete e querendo fazer de conta que já perdoou, ou igual quando a gente era pequeno que alguém batia na gente, os meninos, e a gente fala, ah, não doeu, só para não dar o braço a torcer de que aquilo tinha nos machucado e estava escondendo por baixo do tapete. Às vezes a gente estava triste, estava magoado. Então, esse processo de entender as nossas próprias dores, que a gente pode fazer como autoanálise, como autoexame de consciência, que a gente pode fazer em alguns momentos através de uma terapia, que a gente pode fazer através das leituras, das reflexões esperante à vida, da gente entender o que está acontecendo conosco. Por que algumas coisas doem mais ou menos? Por que alguém passa por uma situação tão parecida com a minha e tira aquilo de letra e para mim é tão difícil? Então, a gente vai descobrindo o que está ressoando dentro de nós, são as pistas das lições que eu vim aprender aqui, que eu vim aprender aqui nessa vida. Então, sem precisar ter aquela preocupação de investigar o nosso passado espiritual, fazer uma regressão, descobrir o que aconteceu, quem eu fui, quem foram essas pessoas que estão aqui comigo, mas eu posso ver as pistas. Por que tem algumas coisas que são tão padrão, são tão repetitivas na minha vida? Por que isso sempre me toca do mesmo jeito, sempre me sensibiliza? Aí eu preciso encontrar dentro de mim e ter esse desejo de me curar dessas antigas mágoas para eu poder me enfrentar melhor às novas também. Aquela frase do Chico, que é muito conhecida, Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Maguar alguém é terrível. Então, a gente compreender que quem comete o desatino ainda está na posição do que planta sementes amargas no solo da vida. Quem passou pela mágoa deve conter os danos, deixar que me leve ainda mais. bom, esse aqui é para a gente pensar assim. Em primeiro lugar, quando a situação está acontecendo em nós, fica mais fácil da gente administrar porque a gente não tem um poder sobre o outro. Por mais que a gente possa conversar e pedir que a outra pessoa mude esse ou aquele comportamento, ela é um outro ser e eu não tenho condições de obrigar ninguém a mudar, ninguém a ser diferente. Mas quanto a mim mesmo, eu já posso começar a ser diferente, posso começar a fazer as minhas escolhas melhores, posso começar a tentar compreender como a gente está falando aqui. E essa ideia assim, olha, quem passou pela mágoa precisa conter os danos para que aquele fato, aquele problema não me leve mais ainda. Aí eu fico pensando, igual aconteceu, por exemplo, aquele vazamento nuclear lá no Japão, na usina de Fukushima, o reator teve uma rachadura e etc. Então o que se faz numa situação dessa? Uma contenção para que aquela radiação não se espalhe para mais e mais lugares. Então eles fazem uma grande barreira ali para proteger, para conter aqueles danos ali naquele lugar para que ele não contamine todas as outras coisas. E algumas vezes na nossa vida a gente tem deixado que as situações contaminem o restante da vida. Então é um efeito que a gente vê isso muito também na psicologia. Essa ideia de uma... Quando uma coisa dá errado, quando alguma coisa não vai bem, a gente já começa a julgar assim, ah, tudo dá errado para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, tem alguma coisa errada comigo mesmo e por aí vai. A gente vai se envolvendo cada vez mais naquele fato que foi um fato específico na relação com alguém e a gente deixa que isso tome conta de nós, de todo o nosso ser, que tire o brilho da vida, que tire a vontade de viver, que a gente fique preso numa determinada situação. E essa pergunta, vou deixar que me leve ainda mais? Teve uma pessoa amiga que me contava um dia que ele sofreu uma perda financeira muito grande, deixou ele muito ressentido e a vida dele começou a desandar completamente depois disso. ele tinha vendido um imóvel e ia empregar esse dinheiro em algo que ele precisava muito, mas decidiu emprestar esse dinheiro para alguém que ele imaginou que podia confiar e essa pessoa não pagou de volta e ele perdeu um valor que para ele representava muito. Mas o que começou a acontecer? Ele foi se fechando, foi ficando extremamente magoado com a situação, começou a beber, estava perdendo praticamente a família, a esposa já querendo separar dele, ele se tornou uma pessoa completamente diferente depois daquela perda financeira. Aí a gente conversando, a gente falava sobre isso, olha, essa pessoa que te deu esse golpe, esse calote, ele te levou quanto? Quanto você perdeu com ele? Ah, foi 100 mil reais. Olha, se você puder conter só nos 100 mil, já está muito bom, tenta continuar a sua vida, você vai poder, como a gente sempre fala, você pode ganhar muito mais, mas o que você está perdendo agora que é o seu casamento, suas filhas que não te admiram mais, que não te respeitam mais, ele ficava, não tinha coragem nem de voltar para casa, sentia envergonhado, ele achava que ele tinha tirado realmente da própria família aquilo por não ter, então só um exemplo para mostrar assim, não vamos deixar as coisas roubarem mais ainda do que elas já nos roubaram, então que fique naquele ponto, aconteceu alguma coisa, então aquilo fica contido ali, mas a minha vida não é só isso, eu posso recomeçar, eu posso fazer tantas outras coisas, a questão do auto-perdão tem a ver com esse caso que a gente falava, que às vezes a gente fica falando, puxa, como eu fui burro, como eu errei, se julga de uma forma tão pesada, tão rigorosa, tão dura, e se nós não formos o primeiro a nos entender, às vezes alguém dirá, mas eu não posso ficar passando pano para os meus próprios erros, mas não é isso, é ter auto-compaixão, é entender que eu preciso me apoiar, eu sou a primeira voz aqui dentro de mim, não adiantaria eu me debater num remorso eterno, infinito, então, auto-perdão sobre me enxergar e dizer para mim mesmo, está tudo bem, você fez o que pôde, agora você precisa seguir, muitas vezes a gente fala que a gente busca o perdão de Deus, o perdão do próximo e o auto-perdão, o perdão de Deus, a gente costuma lembrar que Deus não se ofende conosco, porque ele nos compreende, antes mesmo da gente agir, ele já sabe o que há em nós, o mestre Jesus que falava sobre, deixando essa lição do perdão como a última lição para ser dita lá do alto da cruz, perdoa, eles não sabem o que fazem, tantas e tantas vezes, falando sobre o perdão, mas falando também, renovando a confiança e a autoestima daquelas pessoas que eram levadas perante ele para ser julgadas, para ser condenadas e quem ele condenou, pelo contrário, acolhendo aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada e ele, lembrando isso e lembrando que ela tinha tanta coisa para fazer, que a vida prosseguia, que a vida continuava, então, a culpa não serve de nada para nós, reconhecimento do próprio erro, responsabilidade, nova consciência, reparação, e a vida vai nos dar chance e nos dá sempre chance para isso, e é para isso que a gente está aqui nesse mundo, para agir diferente sempre, para sempre tendo novas chances, e a cada uma das vezes que a vida nos dá chance de confrontar novamente alguma situação que nos toque, é aprendizado, é resgate, é reparação, o perdão do próximo vai vir no tempo certo, como a gente falava antes, quando a gente conseguir provar para nós mesmos que eu já sou, que eu já amadureci, que eu já tenho uma outra consciência, aí fica muito fácil, muito mais fácil das outras pessoas nos entenderem, elas falam, nossa, agora eu reconheço, ele mudou mesmo, isso vai acontecer, perdão em família, a gente caminhando já para a nossa conclusão, é um lugar também tão necessário de perdoar, porque as pessoas que amamos são justamente as pessoas que têm mais poder para nos machucar, porque é sobre elas que colocamos nossas maiores expectativas, nos esquecendo muitas vezes de que por mais queridas que sejam, elas são humanas, não são perfeitas, portanto são passíveis de falhas, porque é engraçado, às vezes coisas que a gente perdoaria para um estranho, a gente até usa essa frase, a gente fala assim, olha, isso eu aceitaria de qualquer um, mas não de você, e é justamente uma pessoa que está com a gente há tantos anos, a gente fala, não, você não, outro eu perdoaria, mas não perdoo você, porque a gente exige delas uma dívida ou uma de gratidão, de fidelidade, de respeito, mas o que acontece é que elas são quem elas são, elas são humanas e imperfeitas e também estão reunidas com a gente não por acaso, fazendo parte de uma história de encontros e reencontros, né, então a Meimei no livro Espírito da Verdade, nessa lição bonita que chama Perdoa, sim, companheiros do mundo, estarão contigo notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai, mãe, esposa, esposa, filhos e irmãos, todos trazem consigo aflições e problemas que desconhecem, ergue a própria alma e a filia sempre, indulgência para com todos, bondade para com todos, e se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar, busca no silêncio a inspiração do Senhor e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que perdi o perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo, perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Então, ela lembra que na família é o lugar da gente praticar essa verdadeira caridade, que é a indulgência, a benevolência e o perdão. que é como a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, eu gosto de a gente gravar essas três letrinhas, o BIP da caridade. Foi perguntado, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entender o Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esse é o BIP da caridade. é o BIP, que é um sinalzinho que toca assim, para a gente lembrar de alguma coisa. Então, quando tiver uma situação acontecendo, poxa, o BIP, deixa de ser benevolente, que é ter uma bondade inicial em relação, um olhar generoso em relação ao próximo, em relação às situações e à vida, indulgência, essa capacidade de desculpar, de entender, e o perdão cada vez mais verdadeiro, cada vez mais profundo. Entende a situação, entende o que ela nos causou, sabe que não é o ideal, que um dia vai ser diferente, que a gente vai poder ter relações melhores, quando todos nós amadurecermos, mas que, por enquanto, aquilo é o possível para aquela pessoa. E nisso, a gente se desliga e devolve para ela própria a responsabilidade de ser ela mesma e que ela tenha o direito, mesmo que ainda esteja machucando alguém, tenha o direito de ser quem ela é, mesmo que eu tenha, como eu disse antes, me retirar para me proteger. E, para terminar, eu fiz uma espécie de síntese, então, dessa ideia, que a gente tem muitas razões para perdoar. Quando a gente ficar pensando, será que eu perdoo? Será que é injusto eu perdoar e tal? Não quero mais carregar o que já foi doloroso uma vez. Ressentir, que eu falei lá na frente. Para que ressentir? Para que deixar aquilo vivo? Eu não quero mais carregar o que já foi doloroso uma vez. Então, cada vez que vier uma lembrança de um fato que está ressoando, que a gente está ressentindo, eu preciso lembrar disso. Olho para aquilo, não tem jeito de eu espantar a pensamento igual quem espanta a mosca, não é assim. Aquilo lá voltou porque ainda não está pronto dentro de mim, mas eu olho de novo sempre que vem a lembrança e devolvo aquilo para o tempo e espaço em que aconteceu. E lembro para mim mesmo, não é de agora, foi em outro tempo, foi em outro momento, deixa para lá, deixa para aquele outro momento da vida. Não sou o juiz do mundo, ao contrário, tantas vezes tem errado que preciso mais de misericórdia do que clamar por justiça. serei julgado pelo mesmo crivo que julgar o meu próximo, aquilo que a gente lembrava também dos ensinamentos de Jesus. Na complexidade da vida, não vale apenas a minha versão dos fatos, mas a verdade. Manter processos abertos no tribunal da vida pode custar a nossa própria condenação. É uma ideia de que geralmente a gente julga os fatos, é claro, pelo nosso ponto de vista, por aquilo que a gente viu, mas tem outros lados da moeda, tem outras coisas que existe a minha versão, a versão do outro e a verdade, aquilo que isentamente pode ser observado em uma determinada situação. E quando a gente vai exigir que se esmiúse toda a história, pode ser que a gente vai encontrar também a nossa parcela de responsabilidade naquela situação. Manter esses processos abertos no tribunal da vida me faz lembrar uma comparação de uma pessoa que fosse muito rigorosa em clamar por justiça, com tudo quanto é coisa. Sabe aquela pessoa que qualquer coisinha que acontece, ela fala assim, eu vou procurar meus direitos, vai lá no fórum, vou abrir uma demanda, estou processando, qualquer coisinha está processando. Digamos que tem uma pessoa que é freguesa lá, da Defensoria Pública, do fórum, todo dia está processando. E ela vai lá todo santo dia. E aí um dia, um oficial de justiça percebe, sabe, aquela mulher que está vindo ali, descobre que ela era, ou aquele homem, aquela pessoa que está vindo ali, ela está sendo procurada também. Olha que cara de pau, ela vem aqui todo dia processar os outros e o nome dela estava nos registros. Descobrem que ela também estava sendo procurada para responder por um processo. E aí eles aproveitam a presença dela lá e falam, agora é sua vez de responder perante a justiça. então é só para dizer que às vezes a gente está exigindo demais dessa justiça divina. Quantas vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas Deus vai se encarregar de fazer justiça. Então a gente está fazendo também um julgamento pesadíssimo, e querendo que Deus seja o nosso vingador. E não é para isso, não é assim que acontece. Então, se eu sou aquela pessoa que peço demais por justiça, eu tenho que estar consciente de que eu teria que ter uma ficha muito limpa para isso. E nós também somos esses espíritos endividados, procurados também pela justiça, mas agraciados pela misericórdia, que a gente precisa também oferecer para o outro. Relativizar o peso dos fatos em nossa existência imortal e o gasto de energia de nos apegarmos a eles nos impedem acesso aos planos mais altos da vida. Perante o espírito imortal que a gente é, perante uma trajetória de tanta coisa que está para acontecer, de tanta coisa que a gente já viveu, será que aquele fato realmente tem que ser tão grande assim? Será que nós temos que parar completamente a vida devido a esse problema, a essa mágoa, a esse fato acontecido? É preciso que haja o distanciamento do tempo, do espaço, para que a gente entenda que tudo foi fazendo parte dessa história e que nos impediria esse acesso aos planos mais altos da vida. Como que é a gente querer viver a harmonia que a gente tanto sonha para o futuro, essa transição planetária tão falada, que a gente fica falando ah, estou ansioso pelo mundo de regeneração, vai ser maravilhoso, como se a gente pudesse dormir e acordar uma outra pessoa completamente diferente no dia seguinte. Então, tentar entender se a gente já estaria preparado para estar vivendo nessa regeneração que a gente tanto deseja. Porque fica parecendo assim que todo mundo tem que mudar para acontecer um mundo de regeneração, todo mundo vai ficar bonzinho. Ah, eu já sou. Eu também tenho que mudar. O próprio Hamed tem uma mensagem muito bonita sobre isso que chama Quem são os regenerados? Espírito Hamed pelo francês do Espírito Santo Neto. Onde ele vai falando qual que é esse clima mental, espiritual de quem realmente daria conta de viver nesse mundo feliz, nesse mundo onde vai prevalecer o bem, onde a gente vai estar com uma outra sintonia. Eu tenho que estar nessa sintonia nova. e todas essas causas abertas aqui dentro de mim estão me impedindo de prosseguir. E termino com o pensamento do Rubem Alves que eu gosto muito dele. Ele disse assim A um quarteirão de onde escrevo havia três daquelas árvores que se chamam chapéu de sol de folhas largas e sombra generosa. Pois a dona da casa mandou cortar todos os galhos das três ficando só os toquinhos. Ficaram parecidas com cabides de pendurar chapéu. Mas as árvores não guardam rancor. Trataram de continuar a viver e nos toquinhos surgiram brotos verdes como um gesto de perdão. Bonito, né? As árvores não guardam rancor. Elas trataram de continuar a viver e daqueles brotinhos novos galhos. Também disse Joana de Ângeles Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato evitando futuros retornos expiatórios injunções excruciantes e situações penosas. É renascer é recomeçar é continuar tantas e tantas vezes quantas forem necessárias. Que nada interrompa a nossa marcha em direção àquilo que a gente foi criado para ser feliz para ser pleno para realizar em nós o divino que há em cada um de nós. E que assim todos esses percalços do caminho se tornam leves se tornam fáceis de superar. E enquanto isso que a gente busque muito pela oração pela meditação pelos estudos pela experiência de cada dia acho que o tempo vai passando e vai fazendo com que a gente comece a dar mais valor ao que é essencial de verdade e não se incomodar tanto com pequenas coisas. Jesus nos abençoe e um bom perdão para todos nós sempre que a gente precisar. Obrigado. agradecer ao nosso irmão palavras realmente muito tocantes podemos dizer assim que a gente possa levar essas reflexões sempre é muito importante a gente revisitar o nosso íntimo a cada passo hoje como é um dia diferente nós vamos fazer uma oração rogando aos mentores espirituais aos trabalhadores da casa que possam transmitir o passe coletivo vamos ter o passe mas também não teremos a segunda parte das nossas atividades de hoje. Então nós vamos aproveitar esse momento e levar o pensamento a Jesus mentalizar a luz que desce de maneira interrumpida sobre este local sobre todos nós nos envolvendo nós possamos Senhor com o auxílio da espiritualidade que podemos harmonizar os nossos centros de força possam ser retiradas todas as energias contraditórias e pesadas inerentes a este mundo de expiação e provas em que habitamos os amigos espirituais auxiliem nosso organismo físico o nosso organismo perispiritual energético e a nossa paz de espírito estas palavras possam ser alimento da nossa alma desta noite e nos dias que se segue nós possamos seguir em paz muito bem dispostos confiantes conscientes das nossas responsabilidades e agradecidos a Deus pela bênção da vida e pela oportunidade que temos de sempre praticar o perdão que é a porta de redenção para todos nós sigamos em paz e que Deus nos abençoe hoje e sempre que é sessão 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 sessão